CAPÍTULO 1567 – DERROTA Em um estado enfraquecido, o Lorde Celestial decidiu queimar sua origem do Dao Celestial para atacar Zaufeng. Isso foi algo que as seis divindades dos olhos de Deus não haviam previsto. O perigo intenso da linhagem da raça antiga e da energia do Dao Celestial estimularam seu olho a liberar um tsunami de energia. Zaufeng foi imediatamente engolfado pela energia de origem dos sonhos. Ele parecia um cristal de tons oníricos, brilhando com as cores mais lindas do mundo. O Lorde Celestial olhou para Zaufeng. O que ele se lembrou um momento atrás foi um relatório da inteligência que recebeu sobre Zaufeng. Neste relatório, foi notado que Zaufeng usou as habilidades de seu olho para neutralizar a arte da fusão dos olhos de Deus de oito descendentes dos olhos de Deus no salão do demônio celestial. Parecia um tanto absurdo, mas se fosse verdade, poderia ser usado para resolver sua crise. Além disso, o Lorde Celestial sempre sentiu que o olho de Deus de Zaufeng estava escondendo algum tipo de segredo incrível. Seu próprio olho já havia evoluído para o nível de pseudo-olho ancestral, capaz de absorver até mesmo a energia do Dao Celestial mais forte. Embora ele ainda não soubesse que tipo de poder era, talvez também pudesse absorver o poder do olho de Zaufeng. Nesse momento, quando o olho esquerdo de Zaufeng explodiu como uma quantidade incrível de energia do sonho, o Lorde Celestial teve ainda mais certeza de que algo não estava certo. Por outro lado, os seis deuses também estavam focados nesta cena. Eles sempre tinham suas perguntas sobre o nono olho de Deus de Zaufeng. Embora eles admitissem que Zaufeng era um olho de Deus, eles nunca o consideraram pertencente ao mesmo grupo dos oito grandes olhos de Deus. E agora que eles viram a imensa bola de luz onírica ao redor dele, eles inexplicavelmente se sentiram desconfortáveis. Zaufeng, Liu Qin Shi revelou uma expressão nervosa. Logo quando a batalha começou, ela percebeu que a vitória nesta batalha não estava nos oito grandes olhos de Deus, mas em Zaufeng. No entanto, Liu Qin Shi não tinha certeza sobre os detalhes exatos. Agora que o Lorde Celestial estava atacando Zaufeng, como ela poderia não estar nervosa? Mas não havia nada que ela pudesse fazer. Isso não deveria ser um olho de Deus. O Deus da Punição Divina ficou surpreso. O punho de energia do Lorde Celestial bateu na luz dos sonhos. Fvorosh. A energia de origem dos sonhos tornou-se incrivelmente agitada, como um fluxo lento que repentinamente se transforma em uma onda enorme. Quando as duas energias entraram em conflito, elas realmente se neutralizaram. Como pode ser isso? O Lorde Celestial ficou chocado. Um ataque de seu corpo antigo de Deus demônio era o suficiente para esmagar os deuses normais, e ele também fundiu o punho com a energia do Dao Celestial, mas a energia liberada pelo olho de Deus de Zaufeng foi realmente capaz de neutralizá-lo. Claro, essa energia ainda era muito fraca para neutralizar completamente o ataque do Lorde Celestial, mas estava ficando rapidamente mais forte. Voou-on. A origem dos sonhos continuou a jorrar do olho esquerdo em uma torrente interminável. A dor intensa deixou Zaufeng quase inconsciente. Zaufeng já havia consumido pequenas quantidades de energia de origem dos sonhos e sempre havia um processo. Ele naturalmente achou difícil suportar essa liberação vasta e descontrolada da energia. Tanta energia de origem. Zaufeng também ficou surpreso com a imensa quantidade de energia contida em seu olho esquerdo. Sua origem dos sonhos parecia prestes a se exaurir, mas o ataque do Lorde Celestial não havia sido completamente neutralizado. Eu ainda vou morrer. Zaufeng não estava disposto a aceitar isso. Mas justo quando parecia que sua origem dos sonhos estava prestes a se esgotar, outro poder, insondável e aterrorizante, saiu da esfera prateada. A esfera prateada onírica instantaneamente assumiu um tom mais deslumbrante. Os últimos vestígios de prata desapareceram completamente. A esfera prateada tornou-se um cristal de sonho, e a imagem do olho no cristal brilhou como uma luz ainda mais deslumbrante e uma lasca de charme. Era como se realmente estivesse se transformando em um olho. Bang! A energia de origem dos sonhos pura saiu do olho esquerdo. Antes, a origem dos sonhos de Zaufeng podia ser comparada a bolas de névoa, mas agora, sua energia de origem dos sonhos era como água do mar viscosa. O brilho final de prata desapareceu de seu olho esquerdo, completamente suplantado por cores de sonhos. Quando esta energia de origem dos sonhos emergiu, o distante Lorde Celestial sentiu seu pseudo olho ancestral tremer. As seis divindades dos olhos de Deus sentiram seus olhos de Deus pulsarem. O arde da fusão dos olhos de Deus de repente tornou-se extremamente instável. A figura etérea branco acinzentada no ar instantaneamente ficou embaçada e começou a se espalhar. Apenas o quê? O Lorde Celestial ficou mudo. Zaufeng não só não morreu para o ataque, como seus olhos explodiram com outra energia poderosa. Ele achou bastante estranho não ter conseguido matar Zaufeng, apesar de ter pago um preço tão alto. Por outro lado, porém, seu plano atingiu seu objetivo, já que a arte da fusão dos olhos de Deus se tornou instável. O Lorde Celestial notou que, embora seu próprio pseudo olho ancestral também tenha sido afetado, os efeitos foram menores. Fúria do Divino O Lorde Celestial não teve tempo para se preocupar com tantas coisas. Independentemente do que estava acontecendo com o olho de Zaufeng, ele não podia perder essa chance. O Lorde Celestial imediatamente ativou seu pseudo olho ancestral e atacou os seis deuses. Fvorosh O pseudo olho ancestral liberou ondas de energia turva e branco acinzentada que se elevaram no ar e tomaram a forma de uma enorme cabeça etérea. A cabeça abriu a boca, soltando um rugido nos seis deuses. Este rugido fez todos os seres tremerem de medo e exalou o poder divino sem limites. Os seis deuses já foram pegos de surpresa pela desordem em sua arte da fusão dos olhos de Deus, e o Lorde Celestial escolheu este exato momento para atacar. Ah não! Muito rápido! Medo e pânico apareceram em seus rostos. O Lorde Celestial aparentemente sabia o que iria acontecer com antecedência e atacou assim que um problema apareceu na arte da fusão dos olhos de Deus. Os seis só podiam fazer com que seu pseudo olho ancestral usasse seu poder para bloquear esse ataque. Bang! Bang! Uma onda de energia branco acinzentada e rompeu do pseudo olho ancestral, colidindo com o rugido. No entanto, a onda de energia se quebrou instantaneamente, permitindo que o rugido atingisse o próprio olho. Aguentem! O Deus da punição divina acerrou os dentes, as veias de sua testa saltando. Os outros olhos de Deus também focaram. De repente, Bang! O enorme pseudo olho ancestral tremeu e depois se desfez. A arte da fusão dos olhos de Deus foi desfeita. Os seis simultaneamente vomitaram sangue, seus corpos cambaleando e seus rostos ficando terrivelmente pálidos. Eles realmente perderam. Ah! O Lorde Celestial riu alto. Nada era mais emocionante do que virar o jogo em uma situação desesperadora. O Lorde Celestial ficou em êxtase ao ver os seis olhos de Deus sofrendo a reação de sua técnica. Bang! Ele imediatamente socou. O punho de dourado e prateado, amparado pelo pseudo olho ancestral, multiplicou-se em força, ganhando uma força imparável. Sem o pseudo olho ancestral, os seis olhos de Deus não seriam capazes de detê-lo. Retirada! O Deus da punição divina rugiu. Suas únicas opções eram se esquivar e fugir desse ataque. O navio de guerra que transportava ali o Qin Shi imediatamente começou a se afastar. Zvish! 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 As outras cinco divindades dos olhos de Deus, bem como o Deus do Sol Brilhante, o Deus Espada Celestial e Sikong Dao também começaram a recuar. Pare! O Lorde Celestial ativou seu pseudo olho ancestral. Uma força incomparável que não permitia resistência desceu sobre o mundo. Todos por um raio de dezenas de milhões de quilômetros foram suprimidos por esta energia e pararam por um momento. Este momento colocou aqueles cinco olhos de Deus que deveriam ter conseguido escapar em grave perigo. A Deusa da Vida e o Deus das Miríades de Formas estavam ao alcance do punho do Lorde Celestial e não tinham mais tempo de escapar. Embora a Deusa da Vida e o Deus das Miríades de Formas fossem hábeis na defesa e tivessem vitalidades tenazes, nem mesmo eles poderiam bloquear esse ataque. Selo da Vida Neste momento perigoso, os olhos da Deusa da Vida começaram a arder com chamas verdes deslumbrantes. Vastas quantidades de energia vital jorraram de seu corpo. Bang! Esta energia suprema empurrou o Deus das Miríades de Formas, que estava no limite do alcance de ataque do Lorde Celestial, vários quilômetros de distância. Ao mesmo tempo, o Deus das Miríades de Formas também foi capaz de absorver a origem da vida ardente da Deusa da Vida, permitindo-lhe explodir com poder. Vida! Uma vez que o Deus das Miríades de Formas escapou do alcance de ataque do punho do Lorde Celestial, ele não pôde evitar voltar e gritar. Mas antes que ele pudesse virar a cabeça, Bang! Aquele punho de energia imparável envoou, engolfando a Deusa da Vida e obliterando tudo. As outras dividades dos olhos de Deus não puderam deixar de ficar chocados com essa visão. Agora mesmo, a Deusa da Vida e o Deus das Miríades Formas estavam ambos em grave perigo, então a Deusa da Vida usou o seu poder para salvá-lo. Os olhos de Deus restantes sentiram um selo misterioso em seus corpos. Tinha a forma de uma folha e transbordava a energia vital que curou instantaneamente todas as suas feridas. Antes de morrer, a Deusa da Vida usou toda a sua origem da vida para usar esta arte secreta, o Deus da Punição Divina balançou a cabeça. Desta forma, embora ela estivesse morta, o Lorde Celestial receberia muito pouca origem da vida. Ele precisaria de tempo para se recuperar, em vez de ficar mais forte instantaneamente. A Deusa da Vida estava morta, mas antes de morrer, ela fez tudo o que podia. Já perdemos, o corpo do Deus da Morte estremeceu. Mesmo que a Deusa da Vida tivesse feito o melhor, eles ainda perderam. Embora eles pudessem usar, mais uma vez, a arte da fusão dos olhos de Deus, ela não seria tão forte quanto a anterior. Além disso, o Lorde Celestial, depois de devorar outra origem do olho de Deus, certamente ficará ainda mais forte. Na outra extremidade, aia, aia, o Lorde Celestial estava rindo loucamente quando o pseudo-olho ancestral no centro de sua testa recebeu o poder da Deusa da Vida do Universo Fan. O assunto foi resolvido. Os olhos de Deus estavam agora impotentes. Mas ao receber o poder da Deusa da Vida, o Lorde Celestial repentinamente se lembrou de algo e seu rosto ficou rígido. Dentro do navio de guerra branco, Liu Qinxing e o Tianwu olharam para Zhao Feng. O corpo de Zhao Feng foi engolfado por um mar de sonho, seu corpo inteiro brilhando com cores deslumbrantes. O brilho prateado de seu cabelo havia diminuído, deixando fios finos e sonhadores que se fundiram com um mar de energia ao seu redor. Seu olho esquerdo girou lentamente, irradiando uma luz sonhadora enquanto sua energia se tornava cada vez mais forte. A energia ultrapassou a de um olho de Deus. Esta energia estava realmente perto de um pseudo-olho ancestral.